Cumprimento também o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e a questão que tenho tem a ver com o seguinte. Vão ser inevitáveis mais níveis de financiamento, o que vai levar a níveis substancialmente superiores de endividamento público em todos os países da União Europeia. E como o Sr. Ministro referiu durante a sua intervenção, a melhor forma de fazer face ao pagamento da dívida é crescer economicamente, é criar mais riqueza. Para nós temos no mercado interno ainda um enorme potencial de criação de riqueza. Estou-me a referir, nomeadamente, à necessidade de complementarmos o mercado interno na componente dos serviços. O mercado interno funciona de uma forma muito restrita, apenas relativo aos bens, à liberdade de circulação de bens e à concorrência nesse setor. Mas, relativamente aos serviços, as intenções da Comissão Europeia ficaram há muito secundarizadas. Há 20 anos que se deixou de dar prioridade à necessidade de completar o mercado interno, nomeadamente na componente dos serviços. O Sr. Ministro, na sua intervenção, referiu que uma das lições da crise era, precisamente, sublinhar a importância do mercado interno e irmos repescar alguns dossiers adormecidos. Há muito, neste caso concreto, do mercado interno, relativamente aos serviços. Na intervenção do Sr. Ministro, entre os dossiers que deveriam ser repescados, daqueles dossiers adormecidos, eu não vi nenhuma referência a este dossier, da necessidade de completarmos o mercado interno, nomeadamente na componente dos serviços. Esta, e a pergunta que lhe deixo muito claramente, Sr. Ministro, é precisamente a esta. Este é também um dos dossiers que estavam esquecidos que vão ser repescados. Muito obrigado.